Você que é do Auxílio Brasil precisa ficar comigo até o final desse vídeo. Eu tenho duas informações muito importantes, inclusive uma mensagem da Caixa Econômica Federal em relação ao empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Mensagem que está sendo enviada. Mudou o Caixa Tem, Roberto? Segura aí que eu vou te explicar o que está acontecendo. E também, gente, vamos bater o papo neste vídeo que é de utilidade pública muito importante sobre uma mudança que vai acontecer no Auxílio Brasil e eu preciso compartilhar com você. Tudo bem? Vamos lá, gente. Roberto Conceição na área mais uma vez aqui no canal do professor Roberto Conceição. Se você é novo por aqui, é nova por aqui. Aqui embaixo tem o botão vermelho para você se inscrever no canal. Se inscreva aqui no canal e se inscreva agora se você me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Bom, gente, primeiro é o seguinte. Hoje, eu vou deixar a data registrada aqui. Hoje é dia 10, dia 10 do 8. Coloca para mim aqui nos comentários qual é o seu NIS. Se você é NIS final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o NIS 0, deixa aqui para mim o seu NIS. E se você sabe a data de pagamento, porque houve rumores aí que essas datas foram antecipadas. Só que, gente, eu não consegui encontrar alguém ainda que é do NIS 4, 5, NIS 6, que teve o pagamento antecipado para o dia 9 e dia 10. Está valendo o calendário oficial. NIS final 1, dia 9. NIS final 2, dia 10. NIS final 3, dia 11. NIS final 4, dia 12. É o calendário que está valendo. Mas muita gente falou, olha, eu já recebi antecipado, fulano recebeu antecipado, era NIS 5, NIS 6, já recebeu agora. Deixa aqui para mim. Eu não encontrei ninguém ainda, hein? Será que é real isso? Bom, vamos lá, né? Vamos verificar. Então, deixe nos comentários aqui. Diga para mim também se você recebeu essa mensagem aqui da Caixa Econômica Federal. Olha, essa mensagem aqui no Caixa Tem. Gente, cuidado. O Caixa Tem ainda não liberou o empréstimo consignado. Ainda não liberou. O que aparece de empréstimo consignado na Caixa, por enquanto, é aquele empréstimo pessoal e não o empréstimo consignado, viu? Então, a Caixa mandou a mensagem dizendo o seguinte, atualize os seus dados para que você possa, no futuro, fazer um empréstimo consignado aqui no Caixa Tem. Vai liberar só depois. Diferente, por exemplo, do Banco Safra, que já está colhendo a assinatura, já está fazendo o contrato, se preparando para liberar. Inclusive, se você quiser fazer pelo Banco Safra, o link está aqui na descrição desse vídeo. Link na descrição desse vídeo para você poder fazer a operação, já assinar o contrato, já deixar tudo pronto. que assim que a data breve liberar, o Banco Safra já vai ter postado quase que automático na sua conta. Mas para isso, você tem que fazer o seu cadastro, não é nem pré-cadastro, o cadastro que o link está aqui embaixo. Teve uma instabilidade aí na assinatura, mas já está resolvido. Então, basta você fazer o seu cadastro aqui. Tá bom? Gente, então cuidado, tá? Em relação a isso aí. Tem gente fazendo um empréstimo na Caixa achando que é o consignado. Não é ainda, viu? Gente, tem que correr, tem que se regularizar mesmo. Hoje, hoje é dia 10, pagamento para o Auxílio Brasil NIS Final 2. Os R$400, mais R$200 de benefício complementar, mais R$110 de Vale Gás para aqueles que recebem o Vale Gás. Hoje é dia 10, portanto, NIS Final 2. Paz, vida, saúde e prosperidade. Eu volto já, já. Tchau, tchau.